Minha trajetória profissional sempre foi dentro da Votorantim. Comecei em 2003 como estagiária, foi meu primeiro emprego no negócio níquel. Fiquei lá durante sete anos e depois tive um grande desafio, mas encarei esse desafio e hoje estou aqui sendo gerente de gestão do corporativo. É um valor da Votorantim, né? Ser ética. Eu acho que é muito forte na minha família, no meu aprendizado como filha, agora como esposa e mãe, e não poderia estar em um lugar melhor de ter os mesmos valores que eu fui criada, ter na empresa que eu trabalho. Além das crenças e valores que eu considero fortes na minha vida, eu considero que a palavra confiança é importante, é um legado que a Votorantim deixa para mim. A Votorantim, ela passa essa confiança, a gente tem que confiar que a gente vai alcançar nossos objetivos, a gente tem que confiar nas pessoas que trabalham com a gente para alcançar um objetivo. Então, assim, a união, diríamos, faz a força. A Votorantim contribuiu e contribui muito para o crescimento do nosso país, por ser essa empresa sólida em que todo mundo acredita, principalmente quem trabalha nela.